Oc Verde no segundo box. Feminamia se movimenta, vai se aquietando. Elusívia agora, partida para o terceiro páreo do programa. Pop Cop junto a Serga Interna brigando muito ali com Cremant. Cremant já vai tratando dos papéis e tenta dominar a carreira e domina. Vai para a ponta, Cremant tirando um corpo todo para o Oc Verde. Correndo em segundo, Pop Cop aparece em terceiro. Depois quem avança muito lá pelo lado de fora é a Viennistar. Vem se juntar na briga pela primeira posição. Já deixam a reta oposta, vão para o giro da grande curva. E Cremant e Viennistar são as duas na frente brigando cabeça a cabeça pela primeira posição. Depois aparece Elusívia em terceiro, o Oc Verde corre em quarto. Assim com Feminamia na quinta posição. Vão contornando a curva de chegada e já entram pela reta final do terceiro páreo do programa. E Cremant entrou brigando com a Viennistar pela primeira posição. Cremant vai junto a Serga Interna, tirou cabeça e pescoço para a Viennistar correndo no segundo posto. Inclusive aparece em terceiro, o Oc Verde juntinho a Serga Interna corre em quarto. Vão para os 300, 200 metros finais. Cremant de pé embaixo. Vai folgando dois e três corpos de vantagem para a Viennistar correndo no segundo lugar. A Briga é pelo terceiro, vão para os 100 metros finais. Cremant do Aras Garcês Castelano. Vai para a foto da vitória. Viennistar em segundo. Cremant, Viennistar. Oc Verde cruza uma faixa final. Depois, inclusive, a seguir Pop Cop, Feminamia. Viennistar, Viennistar, Viennistar Cremant. Obrigado.